Ele dá dó, gente. Ele dá dó. Ele dá dó quando o governo se comporta. A gente tem vergonha. Ele dá dó. Eu acho que é com a Cassia que tô dizendo. Eles já desligaram o microfone dela. Não, meu amor. Eu não esqueço a poética porque foi eu que inaugurei aqui esse evento, tá? Esse evento. É só uma brincadeira. Ela tá levando a sério o bar dela. Ela tá levando a sério. Amigo, acho que ela vai deixar você cantar nada. Põe no microfone dela pra você morrer. Põe no microfone dela pra você morrer. Por favor, gente, nós estamos seguindo a programação, o roteiro. Põe no microfone dela. Eita, que loucura do cagalho. Eita, que loucura do cagalho. Põe no microfone. Põe no microfone. Eita, que loucura do cagalho. Põe no microfone. Põe no microfone. É o bumbum e gombum. É o bumbum e gombum. É o chão. E ela que veio diretamente de Aracaju. Eita, botou. Ela. Põe no microfone. Põe no microfone. Botou. Todo homem top, entendeu? Pra colocar o lugar. Certa o palco. Vem lá. Ela que veio diretamente de Aracaju. Eita, botou. Ela tá achando que é dona mesmo. A gente tá achando que é dona mesmo. A gente tá achando que é dona mesmo. Ah, ah, ah. Beixa tem que é do frango. Eita, a Cláudia discutindo. A Cláudia discutindo. A Cláudia não quer sair. Eita. 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 Põe no microfone. Põe no microfone. Põe no microfone. Põe no microfone. Gente, é só um karaokê. Gente, que clima. Que a gente tava todo mundo se divertindo aqui. Foi só você chegar, atrapalhou todo o evento. Todo o evento. Amiga, saia. Não, fica aí. Eu também não vou ficar. O dono da mãe vai ficar e eu vou ficar. Ela tá me perseguindo. Agora é da minha vez de cantar. E os meninos falam, não vou deixar dela. Fora! 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 Eita, que calma. Ela vem assim no colchão dela. Ai, eu me dei no infante. Fora! 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 Ela vai cantar! Ela vai cantar! Flávia! Escolha! Escolha a música! Pelo amor de Deus! Escolha! Ela vai cantar! Escolha! Escolha a porra da música! Ela vai cantar! Ela vai cantar telegrama! Zeca Baleiro! Telegrama! Vai! 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 Agora com vocês é a melhor! Cláudia! Olha! Parou de chorar já! Safada! Assim! Olha! Meu Deus! Olha! Olha isso, gente! Mata o mundo com medo! Seja um amigo ajudando na boca! Cuidado que o veneno, às vezes a cobra pode morder os amigos também! Jamais, meu amor! E ele sabe disso! E a cobra que temos aqui é você! Vamos! Não! É telegrama! Zeca Baleiro! Não é essa música não! Zeca Baleiro! Zeca Baleiro! Zeca Baleiro! Zeca Baleiro! Esqueça eles! Esqueça o debaixo deles! Só canta, Cláudia! Só canta! Eu tava triste, tristinha! É! 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 Carlinhos, eu quero só falar que eu não preciso chorar pra ganhar as coisas! Eu estava aqui com a turma, criei um karaokê aqui, entendeu? E quando o Carlinhos chegou a filmar, teve gente que chegou pra aparecer! Estava todo mundo aqui cantando alegre! Amor, eu não preciso chorar pra aparecer, tá? E não preciso me intrometrando, me intrometendo as coisas dos outros! Porque você se intromete em outras coisas! Não, meu amor! Não! Entendeu? Entendeu? Contando a moral, entendeu? Um monte de boa, e do nada... Tá certo! Pô, e aí? Posso colocar ragatando? A gente quer cantar um clássico brasileiro, que mudou a vida de muitas pessoas! Inclusive a nossa! Inclusive a nossa vida! É nossa música! A música é nossa! A gente criou a música autoral nossa! A gente criou a música é nossa! É a música aqui! Pode pôr! Pode pôr! Pode pôr! Pode pôr! Vai caralho! Peraí, você não começou não! Calma aí! É vovô, é? Eita! Tá indo! Tá indo! Todo mundo com a mão pra cima! Geral! Bota a energia aí pra mão pra cima! Geral com a mão pra cima! Tá? Bianca, Bianca! Solta a música! Pode soltar! Eu soltei, porra! Gente, coloca a mão pra cima pra mudar a vida de todo mundo! Porra! Porra! Eu amo! Eu amo! Caralho! Caralho! Atenção! Volta aí pra mim! Você atrapalhou meu pai! Você atrapalhou meu pai! Olha, bíblia! Atenção! Isso é único! Vai ter um outro! Atenção! Atenção! Isso é uma sorte de uma pecadora boa! É isso que dá! No final, a gente vai se apagar pra vocês pegarem. Ai, tem uma música inédita pra cantar, pode cantar. Vai curtir o carnaval, hoje é de boa. Não tem pior. Fimou o ponto. Pra nunca mais beber, safado. Obrigado, viu, por ter me ouvido. Eu agradeço a ela e a ele também. Ela é... Obrigado, gente, viu? Agora ele não bebe mais. Olha, tá ficando de cama, rasturando. Como é que a pessoa passa uma situação dessa num rancho, hein? Obrigado. O bom é que a gente sempre tem. Não, sem fecha. Sem fecha, não é momento. Você tá toda puteada, minha filha. Sem hablar. Vai, 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 vai descansar. Venha, venha tomar um banho. Você tá fedendo. Venha se bora. O protagonista de 2024. E a menina foi com eles, o casalzinho, foi? Foi, foi. Foi. Muito... Ah, obrigado, gente. Tá bom, obrigado. Que bom que o Branco tava aqui. Beijo, gente. Beijo, beijo. E aí, o que foi que aconteceu lá com o Maxelzinho? O Maxelzinho, ele tava lá com a escoriação e tava com um corte aqui, aí tem sete pontos. Então, eu saí com pontos, mas não teve nenhum, nenhum afastado, não teve nada. Eu nem queria fazer o high-fit. Ah, que mal. Deixar o pano, assim, tava com... Como é bonito ver a doutora falando, né, velho? Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado. Fiz a ver até as pazes, eles choram e toda a galera chegando aqui. Amendo. Foi o Caminho todo reclamando, o Caminho todo reclamando, porque ele veio, porque ele veio, não sei que lá, vai isso. Aí, pelo caminho, ele se derretou. Não, eu chamei ele, chamei ele, vai. Aí, ó, o médico vai comer dele, ele quebra o vó comigo. Ele adora você, cara, e você tá aqui, inclusive, por ele, né? É, velho, é que eu tenho certeza. Obrigado. Viu? Nada, velho. Beijo, descanse. Isso, vai beber de novo, cachorra, velho. É pulado de cima das coisas. Tá doida, porra? Sem macaco pra tá pulando de galho em galho, porra. Isso, muito bem. Arrumou um checho pro resto do rancho. Isso, vá, passe. Vai, não fala demais não pra não pôcar mais ponto. Vai rir, vai rir. Agora todo mundo é amigo, todo mundo lembra. Mas não dá pra em 15 pessoas pra coisa não, mulher. Quer dar um alcoólatra não. Ela bebe e vira super saia dentro da gente. Isso. Bonitinha, já é bonitinho o rosto dela. É. E ela perguntou, né? Daí formou o meu rosto. Disse mais? Olha, eu chorava na maca. Sabe qual era a minha preocupação, amigo? Quanto? Juro por Deus. Quando eu entrasse no quarto, que eu tirasse isso aqui certo. O costuração, porque eu lembro do boneco Chucky. Não tem o boneco Chucky. Não tem o boneco Chucky. Eu chorava. Os mais suel, tudo com sete pontos. É isso mesmo. Sete pontos, com sete pontos. Sete, sete, são quatorze, mulher. Tudo certo. Agora tudo amigo, meu. Agora tudo. Ninguém foi pro hospital. Fiquei preocupada com você. Fiquei preocupada com você. Fiquei preocupada com a caçosa dela agora. Não é caçosa não. É, é, é. Eu fiquei preocupada com a caçosa dela. Eu vou, eu vou, eu vou passar sua boca. Eu vou botar um zíper. Depois que você fica nesse zíper. Ficou preocupada bebendo lá no bazinho com a gente. Eu não tô com a caçosa dela. Querida, você tá, querida, você tava dançando até agora. Olha no espelho todo. É isso. É isso. Vamos dormir. Vai, vai. Vai, vai para a caçosa. Mas você não vai ver não. Paula, agora não sabe nada. Mas você não vai dar corrido. Vamos dormir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai se embora. Vai, mal e feita. Olha. Vai, sim, vai, sim. É, meu filho. A pensão do cachaça é água, caralho? Eita, tô comendo, é. Viciou, foi do bolo, foi? Viciou. Ei, bicho, você faz umas paradas. Nada a ver da p***. Foi comédia agora, viu? Foi comédia agora. Sem resenha. Ah. Olha o otário do cachaça. Não, não, pô. Ficou média, ficou média, ficou média. Ah, sai. Ficou média. Olha, meu irmão. Oxi, sai. Tem um rapado lá no quarto. Partica aí. Um rapado de Lucas e aquela menina. Maíra Cardiá. Foi, fui eu, Tárcia, a Duda e Daniela. Não fui lá conversar, porque tá demais. E eles estão brigando muito, muito toda hora. E eles ficam no cimento. Mas como que a gente vai se meter? Se é do mesmo quarto? Se o clima tá... Brigando por quê? Brigando... Não sei, a gente não sabe por que. Toda hora é uma briga. Toda hora é uma casa. É pesado, né? Não é pode falar, né? Atitude machista. Atitude machista. Do Lucas. Ela quer vestir uma roupa, ele não quer, entendeu? Tipo, olha as coxas dessa roupa, né? Isso, entendeu? Aí fica o clima pesado. O quarto tá um babado. Menosprezando a menina. Ecurralando ela. Ela chorando. Eu falei, desse, vamos comigo. Só que eles não deixaram vir com a gente. Conversar com eles amanhã. Tem que conversar. Tem que conversar que não dá pra ficar no quarto. Tá desmaijado. Todo mundo já percebeu isso, né, não? Clima pesado. O basão vai ficar. Você vai ficar nessa. Não vai mudar a imagem dele. Ele fica só piorando a imagem. Os machos além de ver. Porque eu falei pra eles, eu cheguei nisso e falei, ó, ou você extermina, de uma vez ou se resolvem. Porque pra tá assim, todo mundo vendo. Porque homem quando trai, fica assim, ó. Achando que tá traindo. Aí fica bem assim. Pega o celular, pega o celular. Pega o celular. Tá me escondendo o quê? Porque ele traiu. Ela falou que não queria mexer no celular porque ela tava quando criou de ansiedade. Aí ele falou, você tem alguma coisa que vai esconder de mim? Tipo, arrumando briga no meu filho. E ela falou o santo chorando. É porque os dois é muito novo também, né? Tá ligado? Eu acho que aqui só tá piorando ficar aqui dentro. Mas também, enfim, né? É, mas eu perguntei isso. Eu disse, se vocês quiserem ir pra casa, podem ir pra casa. Eles querem ficar. Você tá piorando aqui porque vai acabar perdendo o sonho dele que é estar aqui e um relacionamento. Aí eu falei, você vai ficar sem os dois, meu filho. Ou você se resolve logo, ou você vai escolher seu sonho, né? Que é estar aqui. E atrapalha os dois, né? Ou a gente, como amigos, mesmo que não amigos de longa data, vai apoiando e mostrando que tá tudo bem. E o que quer que não foi muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Sabe? Tentando resolver, eu falei, ó, vocês têm que se resolver. O Maxwell foi lá, o Maxwell bêbado e com a cara, coisa. Ele foi lá, conversou, falando, não se resolveu pra não sei o que, mas aí. Conversa, mas ele não ouvi ninguém, entendeu, carinho? Conversa, conversa, mas ele não quer ouvir ninguém. Só as coisas da cabeça dele. Mas eu tô triste, por quê? Porque eu era amiga dele lá fora. Então, quando eu sou... A gente chegou falando, tipo, normal. Aí, vocês tão aumentando a voz pra mim, tipo, querendo arrumar uma briga onde não existe. A gente chegou lá pra conversar, pra tentar, tipo, amenizar a parte dos dois, parar de brigar, não sei não? É, vamos tentar fazer isso que a gente falou também, acolher, que era, né? Então, é, vamos acolher. E eu também acho que é muita coisa na cabeça dele, tá ligado? A gente mete o pódio. É, é porque, não, sabe o que é que no fim das contas, eles acham que as pessoas estão se importando demais, mas no fim das contas, ninguém liga, né? É um comentário avulso ali e as pessoas tão até gostando muito deles, inclusive, se for isso um dos motivos, né? É, é, então... Mas é isso, às vezes você... Como eles criaram uma coisa, a coisa saiu do controle. E aí, como é que administra aqui que sai do controle? E eles tão, assim, na flor da pele, né, toda hora? Na flor da pele. Mas é isso, a gente tá aqui pra ajudar. Entendeu? E a gente tem um carinho porém, né? É, 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 até o final, tem muitos dias. E amanhã tem um carinho porém. Amanhã tem um carinho porém. Não quero nem ver se a festa tá aqui. Ih, vamos dormir, vamos, que amanhã... O que é que vocês tão brigando? O que aconteceu? Todo mundo quer dar uma opinião sobre alguma coisa, falar alguma coisa... Eu imagino. Mas você quer ir pra casa? Quer ir ficar? Pensa e toma a melhor decisão. Saiba que aqui as pessoas tão com muito carinho com vocês. Muito, muito. Vocês são muito novinhos. Entendeu? Normal que ele esteja assim. Entendeu? Entendeu? Tenha paciência. Vai se encontrar. Viu? Tem paciência. Você sabe que homens demoram um pouco mais. Isso é mais internacional. Vai simbora descansar. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.